Música Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça Música Glória a Deus que eu passo para convosco Queridos, você trouxe sua beira por gentileza Abra ali no livro de Marcos 8, 22 Nós continuamos na série Desbravadores Inconformados Hoje parte 9 E tem sido uma benção Nós estamos crescendo na Graça e no Conhecimento Avançando Marcos 8, 22 E com certeza nesta manhã Deus vai nos fortalecer um pouco mais E tornar um pouco mais claro aí Para que nós possamos avançar É tão maravilhoso ver o cristão avançando É tão bom É tão bom ver as pessoas frutificando E alcançando a vida abundante que Jesus conquistou Isto é maravilhoso ver as pessoas que uma vez eram escravos Agora não só ganhando essa liberdade Mas compreendendo essa verdade E manifestando essa verdade Porque toda criação geme Esperando a redenção e a manifestação dos filhos de Deus Marcos 8, 22 E chegou a Bethsaida E trouxeram-lhe um cego E rogaram-lhe que o tocassem E tomando o cego pela mão Levou-o para fora da aldeia E cuspindo-lhe nos olhos E impondo-lhe as mãos Perguntou se via alguma coisa E levantando-se-lhe os olhos Disse Vejo os homens Pois os vejo como árvores que andam Depois disso Tornou-lhe as mãos Sobre os olhos E fez olhar para cima E ele ficou restaurado E viu a todos claramente E chamou-o para sua casa Dizendo Nem entres na aldeia Nem digas a ninguém na aldeia O que nós vemos, queridos É que a fé Ela é a resposta à graça A graça, ela ativa a fé Ela esclarece essa nova vida E nos ajuda a responder com fé A graça diz assim Você está curado A fé diz Eu estou curado É uma concordância Céu e terra A graça diz assim Lá na cruz Eu perdoei todos os seus pecados Ah, então eu sou perdoado Eu sou um salvo A fé responde Aqui A graça estava ajudando a fé A graça chega e toca E diz Está enxergando? Eu estou enxergando mais ou menos Ele toca de novo Está enxergando? Eu estou enxergando Quer dizer São níveis onde muitas vezes A pessoa está na igreja E está dizendo Não, mas eu sou endividado Não E Deus está falando Você é mais que vencedor A fé deve responder como? Sou mais que vencedor A graça diz assim Você que é fraco Diga que é forte Então a fé responde sim Então eu sou forte A fé é responder O que a graça está dizendo Eu sou o que ele diz que eu sou Não olhar as circunstâncias Não olhar o que a carne diz Não olhar o vento Mas repetir a palavra Quando você chega A gente no vale de ossos secos Eu disse Diga que os ossos secos podem viver Ossos secos vivam E os ossos secos vivem É uma coisa assim A graça Estimulando a fé Cooperando com a fé Nutrindo a fé Até que a fé Responda a graça Com graça É maravilhoso Esse trabalhar Que Deus vai nos fortalecendo Para o bem Porque Deus quer nos levar A ver que lá na cruz Jesus não concordou Com os efeitos da queda Lá na cruz Jesus colocou fim A todos os efeitos da queda O que Adão Desobedeceu Veio como consequência Jesus na cruz Pela obediência dele Falou Acabou Eu não concordo Que eles continuem Escravo do pecado Escravo da doença Escravo das dívidas Escravo da sua carnalidade Eu não quero isso E a fé vai se alimentando Dessa revelação Vai se alimentando Dessa revelação Pela comunhão Pela renovação da mente Até que chega um ponto Em que a fé Diz a mesma coisa Andarão dois juntos Se não estiverem de acordo Os amostros 3 Então A graça Nutrindo a fé Faz com que Nós sejamos desbravadores Por quê? Porque nós vamos chegar A viver aquilo Que nós realmente somos Porque a maior maravilha É quando A semente cai Numa terra boa E nós compreendemos A mensagem E praticamos a mensagem Aí nós somos Bem-aventurados Em tudo aquilo Que nós semeamos A médio e longo prazo Não que veremos Evidências imediatas Mas nós Percebemos Dizendo o que Deus disse A graça diz assim Olha Lá na cruz Eu providenciei Para que você seja Próspero Então a fé Diz assim Deus superá As minhas necessidades A fé Não faz eco Das circunstâncias A fé Ela não faz eco Da sua carne A fé Ela faz eco Da palavra Essa é a espada Da fé Do espírito É a palavra O argumento da fé É a palavra A profecia da fé É a palavra A graça A graça nos dá A graça nos dá a palavra E a fé Semeia a palavra A graça Ela concede Sementes boas Para uma nova Atmosfera E a fé diz Ah é Então eu vou semear A graça diz assim Porque eu morri E te dei vida nova Você pode ganhar as nações A graça diz isso Aí a fé Olha Eu vou ganhar as nações É uma concordância É um diálogo É um diálogo Entre a graça E a fé Céu e terra O céu liga e diz assim Você é mais do que vencedor A terra liga assim Eu vou viver como mais do que vencedor Davi ele responde A circunstância Com fé Dizendo assim Eu vou reagir como mais do que vencedor Porque eu sou mais do que vencedor Eu vou Me ver como mais do que vencedor Porque o provérbio 23,7 Diz que como homem Imagina na sua alma Assim é o desempenho dele por fora Então Davi ele reagiu como Filho amado O nome Davi quer dizer Amado Ele reagiu como mais do que vencedor Ele reagiu como Queridinho de Deus Ele reagiu como Quem tinha o favor de Deus Ele reagiu como Quem tinha o contorno da situação Ele reagiu como Deus o via Porque ele tanto dar com Deus Ele percebia como Deus o via E ele agiu como Deus o via Já Saúl se via como Coitado Como fraco Como incapaz Como desprovido da graça Como quem Deus estava longe Ele reagiu Como o diabo Enfeitizou e macumbou ele Ele reagiu Porque as pessoas que não ouvem a Deus Logo estão ouvindo o diabo Assim que Deus falou em Gênesis 1 e 2 Adão e Eva não deram muita atenção No 3 Vem o diabo e diz Completamente o contrário Jesus disse assim O caminho da pureza É o caminho da felicidade Porque renunciar à impureza É melhor Aí o diabo vem Olha que igreja Que está perdendo tempo Aí que bobagem O gostoso é você É vício É vagabundagem É safadeza Aí a pessoa ouve a vossa serpente Compara e fala assim Ah as trevas é melhor Quer dizer Trocar o excelente pelo podre É um bom gosto incrível Mas nós temos um bom gosto Porque nós escolhemos a melhor parte Que não nos será tirada E as pessoas vendo o resultado Na nossa vida E vendo o brilho na nossa vida E vendo a paz Elas vão quem sabe Ser estimuladas a dizer Não vou escolher como eles escolheram Porque eles estão se dando melhor do que eu Porque o caminho das trevas É o caminho do sofrimento E anda pelo caminho das trevas Está bem Porque é impossível Deus abençoar Quem está destruindo os outros E se outro destruindo Deus não abençoa isso Não tem amor de Deus É o caminho Onde você está destruindo as pessoas Maltratando as pessoas E se maltratando É o caminho que Deus não põe a mão E a pessoa começa a ficar angustiada Começa a ficar derrotada Ela fala Puxa, não está bom esse caminho Não está sendo satisfatório Alguns acordam a tempo Todos vão até o fim E depois ainda entra o tormento eterno É triste, né? Que Jesus tem a mesa dele E as pessoas escolhem as bolotas dos porcos Mas nós escolhemos a mesa do Senhor Então nós vemos, queridos Que os desbravadores e conformados São pessoas que descobriram Que agora elas podem escolher Porque quando Adão pecou Ele ficou escravo Toda a natureza humana ficou sujeita A vaidade O que nós vemos É que o homem Chega para uma pessoa Que está caída no mundo Você quer sair dessa vida? Ela fala Eu quero Mas eu não tenho força Isso é mais forte do que eu, pastor Nós vemos aí Os efeitos das trevas O homem sendo o marionete do diabo Mas quando você recebe o Senhor Jesus A primeira coisa que ele trabalha Na renovação da mente É provar que agora Você tem a liberdade dos filhos de Deus Qual é a liberdade? A liberdade de escolher no Espírito Independentemente do que você está vendo Com seus olhos Independentemente do que a carne E o teu corpo está dizendo Independente do ambiente E das pessoas malignas à sua volta Você tem o poder de escolher É ali que começa a transformação No Espírito No Espírito Você escolhe a saúde Enquanto o seu corpo está enfermo Porque você tem esse direito Você escolhe a prosperidade Por que você escolhe a prosperidade? Porque a prosperidade te escolheu Nós meditamos ontem no culto Em 1 João 4,19 Que diz assim Nós o amamos agora Porque ele nos amou primeiro O fato dele ter nos escolhido Nos dá o que? O poder de escolher Quando Jesus chega para o século E diz assim Enxergue Junto com a sua voz Vem virtude E quando Jesus diz Enxergue É concedido com o enxergue O poder para Enxergar Quando Jesus nos escolheu O que nos deu o poder? Para escolhê-lo É incrível Que quando ele fala Com uma pessoa E essa pessoa crê Então aquela pessoa Passa a ter Essa condição Então Quando o Senhor O Deus da prosperidade Nos escolheu Ele é o Deus Nos deu o poder De escolher o que? A prosperidade Ou a dívida E nós escolhemos a prosperidade Quando o Deus da cura Nos escolheu O que ele nos deu o poder? De escolher a saúde Quando o Deus da pureza O Deus Santo 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 Ele nos escolheu Ele deu a nós O poder de escolher a pureza Ou a safadeza Ou a safadeza Esse é um poder Que o diabo escolhe As sete chaves Que é Que agora que o Espírito Santo Entrou em nós Nós temos o poder De escolher Não tenho Pastor Eu sou fraquinho Eu sou burro Isso é mais forte do que eu Esse eu sou filho Fazendo com que a pessoa Pense Que é salvação Não é salvação Mas nós vemos lá em Lucas 1 Que Deus nos deu uma plena E poderosa salvação Ou seja O diabo não quer Que as pessoas saibam Que elas tem o poder De escolher E que esse poder De escolher É respeitado pelo diabo E que esse escolher Do reino espiritual É confirmado por Deus Quando Moisés escolheu Que ia tirar o povo Do Egito Porque Deus havia escolhido ele E quando Deus escolheu Moisés Então Moisés conseguiu Escolher, obedecer E veja o que aconteceu Por muitas provas E dificuldades E aparentes Vem dos contrários Porque quando Deus Diz uma coisa O inimigo vem Com os magos de Faraó E Faraó diz não Existe uma aparente E temporária Oposição Não eficaz Quando Jesus manda Os discípulos irem Por outro lado Vem uma tempestade contrária Então Essa oposição É a prova necessária Para que você escute Ou o vento Ou Jesus Ou o Faraó Ou Deus É necessário Que existam essas duas vozes Para que o homem Possa fazer escolha É importante Que haja o livre-arbítrio Nesse processo Nada é forçado Nem o diabo Nos força a pecar E nem Deus Nos força a santificar São duas propostas Que A terra boa A terra ruim Vai escolher De forma que o homem Não pode chegar lá E dizer O diabo me fez pecar Ninguém vai poder dizer isso Porque o ser humano tem E não adianta ele dizer Que não tem Não diga Eu não posso Diga Eu sou safado Eu não quero Porque nós Sabemos que na cruz Jesus libertou os homens Para que os homens Possam escolher Eles podem E eles dão Essa desculpa esfarrapada Dão uma de João Cebrato Dizendo Eu não consigo Não Na verdade você consegue Mas você escolheu As trevas E tem que ter um álibi Uma desculpa na sua mente Que Não escolhi as trevas É que eu sou fraco Pastor eu não consigo Não Você está se fazendo de fraco Quando na cruz Jesus te fez de forte Jesus te fez de mais vencedor Jesus te fez Te capaz Justificar o pecado Te fez Então você não pode dizer Que ele não fez Não chama Ele te da graça Então ele usa a graça Como desculpa Para 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 Continuar no pecado Então Por causa disso Muitas igrejas Cortaram a graça Para as pessoas Pregações Porque a graça É desculpa Para muitas pessoas Continuar no erro Não Nós vemos que a graça É o poder de Deus Para nos tirar É o único poder Porque tem mau gosto Olha Em Romano 6 O único poder Que nos tira da teoria É a graça Vamos ver ali em Provérbios 24 E 26 Será que vocês não compreendem Que pode escolher? Essa é uma pergunta Das mais profundas Uma pergunta Das mais profundas Será que vocês não sabem Que podem escolher Ou o pecado Para a morte Ou a obediência Para a vida? Pastor Eu só consigo escolher O pecado Sabe Eu quero assim Fazer a vontade de Deus Mas quando vê Eu estou assim Escravizado pelo pecado Não Você não está escravizado Porque na cruz Jesus libertou os cativos Você se faz De escravo Porque parece que você gosta De ser escravo Mas se você quer ser livre Você se faz de Romano 6 16 Não sabem Que vocês podem escolher Por exemplo Todos nós somos tentados Não é verdade, amantes? Todos nós somos tentados Mas o que diz 1 Coríntios 10, 13 Que nenhum de nós É tentado acima Do que podemos suportar E com a tentação Vem junto o escape Por quê? Quando você é tentado O diabo não quer Que você saiba disso Mas saber que Bem no meio da tentação Você pode escolher o quê? Senhor, eu escolho a pureza Por que você pode escolher A pureza, Wellington? Porque a pureza Te escolheu E o fato da pureza Ter te escolhido Te dá a condição De escolher A pureza Olha que tremendo Então existe Essa possibilidade Escondido a sete chaves Encoberto por sofismo De que eu posso escolher Aquele que me escolheu Quem foi que me escolheu? O Deus da pureza Por isso eu posso Pelo meio da tentação Bem quando a minha carne Está gritando Pega e pega Eu posso dizer assim Eu escolho a pureza E me entrego a pureza E quem respeitará Essa decisão? O diabo Quem confirmará Essa decisão? Deus Agora Deus decidirá Por mim? Não Aí eu rumo Uma desculpa Sabe pastor Não é que eu não queira Sabe Mas é que eu sou tão fraco E a minha carne é tão forte E o pecado Ele me leva Sabe assim Então Você está se fazendo De escravo Quando Jesus disse Que você é língua Você está se fazendo De gafanhoto Quando Deus disse Que você é príncipe Você está ouvindo O cântico da sereia A voz do diabo Você está dando crédito A mentira Mas não está dando crédito A Deus Que está dizendo Que você é livre Que você é próspero Que você é saudável Você pode escolher a saúde Por quê? Porque o Deus da saúde Te escolheu primeiro E o fato Que o Deus da saúde Te escolher Te dá poder De escolher Enquanto o teu corpo Está enfermo Que você vai saber E quem respeitará Essa decisão? O diabo respeitará E quem confirmará Essa decisão? Deus Isso é uma semeadura Porque a semente Da prosperidade Da cura Da santidade Da multiplicação Do poder de ganhar multidões Esse poder está em você No Espírito Santo Para fazer as mesmas obras E fazer maiores De forma que os desbravadores Inconformados São pessoas que compreendem Que eles estão supridos Que eles não estão em desvantagem Eles têm a seu favor O desempenho de Deus A sabedoria de Deus A presença de Deus A promessa de Deus E eles fazem uso disso E eles tomam isso E praticam isso E sabe o que acontece De tomar isso E praticar isso? Frutifica Porque Deus honra a sua palavra Porque ele nos amou primeiro E nos escolheu Porque diz lá em João 15,16 Não foi vocês que me escolheram Foi eu que me escolhi Nós vamos ver as características Que você escolheu Quando um ricaço Da cidade Te escolhe Como esposa Ou uma mulher rica Da cidade Te escolhe como esposo Tudo que é dela Um casamento Com unhas de bens Tudo que é dela Imediatamente Automaticamente Passa para você É uma coisa que Casou Pertenceu Então Jesus Sendo nosso noivo Jesus sendo Próspero Toda a prosperidade dele Pertence à igreja Toda a saúde dele Pertence à igreja Toda a unção dele Pertence à igreja Entende? Ah pastor Mas ele é só noivo Isso aí vai ser no casamento Aí vem as igrejas Dizendo isso Vai ser lá no céu Porque depois das bodas É que isso passa Ser direito Você veja Mas diz Eis aí Que vos dou autoridade Assim como o pai me enviou Eu vos envio a vós O diabo sempre terá Sofismo Para protelar as coisas Meus amados Dizendo que essas coisas Nos pertencem lá no céu Depois do casamento Você vai receber a saúde Que te pertence Um corpo glorificado Então o diabo Ele tem a contramensagem Mas nós lemos aqui Que Jesus diz Que imporão Moços dos enfermos Serão curados Isto é um direito Aqui Porque lá no céu Ninguém vai ficar doente Para ser curado Certo? O que nós vemos é Porque ele me amou E me escolheu Isso me dá Condição plena Cuidado Para não duvidar disso Quando Jesus fala Ele transmite graça No que ele fala Jesus está lá em Efésios 4 29 Que quando você falar Transmita graça Com o que você fala Quando Jesus falava Para o cego Enxergue Ele estava cobrando Para o cego Que ele enxergasse Não, ele estava transmitindo graça Junto com a voz do Senhor Vem virtude Não é Wellington? João 6, 73 Diz que a palavra de Deus É espírito e vida Então ele é o espírito Vivificante Quando Deus fala Para as trevas Haja luz O que acontece imediatamente? A luz aparece Então aqui em Efésios 4, 29 Diz que não fale Nenhuma palavra má Mas só aquela Que transmita graça Aos que ouvem O que acontece Se Deus está falando isso É porque ele é assim Tá bom? Deus não vai cobrar de você Uma coisa que ele mesmo não faz Então Efésios 4, 29 Diz que A palavra Transmite Virtude O fato de Jesus Nos escolher Nos dá a condição plena De escolhê-lo O fato de Jesus Falar com o cego Enxergue Dá ao cego O poder de Enxergar O fato de Jesus Falar com os pães Dá poder aos pães Se multiplicarem Certo, queridos? E o fato de Deus Nos escolher Nos dá poder De escolhê-lo Quando Deus fala Com uma pessoa E essa pessoa crê Aquilo que ele diz Aquela pessoa pode fazer Se ele diz Ezequiel fale Quando Ezequiel fala A coisa acontece Vez após vez Nós podemos escolher Pela graça recebida Nós podemos escolher E ser frutífero Então Quem foi que nos escolheu? Conheça as características Daquele que se escolheu Porque aquele que se escolheu Te dá as características Dele mesmo Aquele que se escolheu É endividado Aquele que se escolheu É doente É fraco É vencido pelo pecado Seja feita a tua vontade Na terra como no céu No céu é pecado No céu há fraqueza No céu há dívida No céu há doença No céu há mau humor No céu há carnalidade Veja Ele está oferecendo Aí Vou ficar horrorizado O que eu vou dizer Ele está oferecendo O céu na terra Isso aí Aterroriza Certas igrejas É verdade Venha a nós O teu reino Venha o teu reino A função da igreja É trazer o céu Na terra Aqui E agora Não plenitude Porque isso vai ser Com o corpo glorificado Mas já é o começo As premissas disso aí O que nós vemos É que quando Deus fala Ele transmite graça Junto E se a pessoa Recebe com fé Ela é fortalecida Os seus olhos vão sendo abertos Para compreender O que ela recebeu Porque veja bem Quando você recebe o Senhor Você recebe a habilidade De pensar como Ele Falar como Ele Agir como Ele Você recebe essa habilidade Mas só quando a mente é renovada Que nós compreendemos Essa habilidade Pela presença do Espírito Santo Nós descobrimos Que somos aptos Porque há uma diferença Entre ser apto E perceber essa aptidão E manifestar essa habilidade Veja O que o diabo luta Primeiro que a pessoa Não receba Jesus Depois que ela não renova a mente E não compreenda Quem é essa presença Diz que aquele que ouve a palavra E não compreende O maligno tira a semente Então primeiro ele tenta Que a pessoa não compreenda E viva como medigo Sendo rei Depois que compreende Fica na teoria Que ele diz lá Fica só explicando Para os outros e falando Como ouvinte esquecido Só Não Você vai compreender Quem você é E você vai transformar A sua fé em prática Em semeadura Porque aquele que ouve Prática Constrói a casa na hoje Então você não vai Você vai ser impactado Primeiro Para compreender Que é capaz E depois você vai agir Como alguém capaz Vai falar como alguém capaz Vai falar como alguém Próximo, saudável E cheiro do Espírito Santo Você vai agir como Que nem estava ouvindo A pregação do pastor Dave Roberts Que ele chegou Numa reunião E alugou uma sala Por cinco dólares Era tudo o que ele podia Tinha um microfone Pequenininho de plástico E a sala cabia Vinte pessoas E ele ficava Olhando pela fechadura E tinha um menino Tocando Tocou todos os músicos Que sabiam tocar E para ele ali Tocou naquela guitarra Era tudo o que tinha Aquele violão ali Amplificado E olhava para ele Ele escondido lá E olhava E aí ele olhou Para a fechadura Tinha sete pessoas Aí ele chegou lá E não sabia Ele estava totalmente tímido E falou assim Então Ele decorou uma mensagem Passou aquele de reggae Mas chegou na hora Deu um branco Ele falou Então Ele estava doente Então Ele estava doente Aí 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 Deus curou Venha para frente Você que precisa de cura Não sabia nem o que falar Aí foi uma pessoa só E ele falou assim O que você tem Ela falou assim Eu sou surda Cala a boca Fala para frente O problema não Fala para frente E agora Meu Deus Estou escutando Veja Ela está escutando Aí ficou animado Mas Então Aí Efeito do mundo Foi curando também Deus é maravilhoso O que nós vemos É irmãos Que nós nos tornamos capazes Porque A presença dele Está em nós Mas o diabo Não quer que nós saibamos Que já somos capazes Sejamos renovados Na nossa mente E hajamos O contrário Das circunstâncias Porque entre você E a promessa Sempre haverá gigantes Entre você E a colheita Sempre haverá Dias Desensolarados Que parece que não vai chover Se nós olhamos As circunstâncias Tudo diz que não Se nós olhamos Nosso corpo Parece que não fomos Se nós olhamos As pessoas A nossa volta Parece que ninguém se converte Se nós olhamos Nossa conta bancária Parece que nunca vai sobrar dinheiro Se nós olhamos Nosso corpo Parece que nunca vai sobrar Entende? Aonde nós vamos começar? No espírito E aquele que semeia no espírito Cole Você não vai ter que buscar Estímulos exteriores Porque a fé não vem Com evidência exterior Não pense que faraó Se vai chegar lá E faraó vai desmaiar Vai dizer assim Não Ele vai se opor Durante algum tempo Quando Deus disse Para Figueira Morra, seque Aparentemente não aconteceu nada Mas no outro dia Chegaram lá E ela tinha secado A partir da raiz Ou seja No momento que você fala A raiz Aquilo que alimenta O diabo sai E aquilo Você olha A planta cortada Senta verdinha Verdinha Mas ela já está morta Porque ela foi cortada A raiz Corte uma árvore E olha para ela Senta viva Aparentemente está viva Mas ela já está morta Aquilo que você fala É semente Naquele momento Já teve um impacto No reino espiritual Mas no visível Aparentemente não mudou nada Mas o que você falou Se você crer E perseverar Será confirmado Por Deus E respeitado Pelas trevas Porque a palavra De Deus é assim Só que o diabo Vem e disse Viu Você falou Não aconteceu nada Está vendo como Deus Não está com você Está vendo como Não está acontecendo nada Então em João 19,30 Jesus decidiu Como é que seria Tudo embaixo Dos seus pés Efésios 22 Diz que tudo estaria Todo o mal Todo o efeito Das trevas Embaixo dos seus pés Ele é um espírito Que tudo vivifica A espada que penetra Entre juntas e medulas Apta para discernir Na cruz Jesus decidiu Como é que seria Você não seria mais Dominado pelos efeitos Da queda Ele não concordou Com um aspirador gigante Ele pegou toda a maldição Toda a enfermidade Todos os efeitos da queda Tomou sobre si E destruiu na cruz Ele disse Isso não vai ficar mais Adão pecou A maldição veio Mas agora eu obedeço Você é abençoado Para mim O que nós vemos é Que Jesus na cruz Não concordou Com os efeitos da queda Agora nós vamos ter A renovação da mente Para compreender Qual é essa nova vida Que nós ganhamos Porque Jesus diz Em João 19,30 Está concluído Está consumado Acabou O tempo da maldição O tempo dos efeitos da queda Então agora eu posso A palavra é a palavra A palavra é a semente Para uma nova vida Capaz de transformar A sensação disso Há sempre mais recursos O que a bíblia diz que eu sou Eu posso O que a bíblia diz que eu sou em Cristo Não acredito Não acredito Não acredite mais no problema Do que na solução Porque tem gente Que está tão imacumbada Que ele está mais informado Do problema dele Ele sabe exatamente Os detalhes do problema Mas as características Profundos Mas ele não conhece O poder que está ali Para destruir aquele problema Ele está mais informado Dos efeitos da queda Do que na cruz Jesus disse Acabou os efeitos da queda Eu te dou poder Para prevalecer Que Deus tenha misericórdia Em nome de Jesus Amém Amém Jesus Enfim amados Cremos sinceramente Que essa palavra Vai continuar trabalhando Em seu coração E sua vida Sendo assim Deixe-nos o seu recado E o seu pedido de oração Acessando o nosso site www.pastorcarlinhos.com Que Deus te abençoe Em Cristo Jesus Pois Jesus Cristo É o Senhor